Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog. Estou aqui em Dionísio, na casa da Raquel. A gente tá indo no mercado. Tô começando mais um vlog pra vocês. E já vai deixando o like aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E a Raquel tá aqui comigo, gente, mas ela não quer aparecer. Porque ela lá não tá arrumada. Eu também não tô, mas eu tô um desastre, mas vai ser desastrada mesmo. E é isso. Gente, o mercado é ali. E olha o chinelo que eu vim, com o chinelão do Jeff. Acabei com o chinelinho dela. Eu vim com o chinelão do Jeff. Já estamos aqui no mercado. É, filha. Bate meu pé ali. Qual que é bom? É esse, né? Chantilly? É. Qualquer um é bom. Eu compro sempre da Flex, mano. E é bom. Esse aqui eu nunca comprei. E o leite condensado é esse aqui, que é bom. Gente, eu vou dar uma olhada nos chás aqui. Eu tô procurando chá de... Como é que é o nome daquele chá? Esqueci. Como é que é? Não é melhor. Não? Não, não é que eu não tenho. Olha esse aqui, pra relaxar. Maçã. Ali tem vários chás aqui, gente, mas não é nenhum desses que eu quero. Não, não é nenhum desses que eu quero. Me dá uma coisa? Uma bateta. Olha, gente, esse aqui é iogurte de frutas vermelhas. Tem pedacinhos de fruta no meio. Tá? Que eu comprou. Tá. E o Jeff tá no meu Instagram. Mexendo no meu Instagram. Caranha. Vamos, iogurte. Gente, agora já é de noite. E olha o que eles pediram pra gente comer. Uma pizza doce. E olha essa daqui, gente. Tá muito suculenta essa pizza. Olha isso. Olha o tamanho dessa pizza. Pizza chocolate. Olha, gente. O Zeb tá aqui. Muito grande. Pizza chocolate. Pizza chocolate. Não, panto. Não, panto. Não, panto. Não, panto. Gente, agora são meia-noite. E olha a sobremesa que a Raquel preparou antes. E aí tá bem gelada. Agora nós vamos experimentar. É sobremesa de... Merengue de morango. Merengue de morango com suspiro. E é isso. Olha. Embaixo tem chantilly, daí creme. Morango. Nunca tô se bagaçada no morango. Não sei nem como é que tira. Acho que vai despedaçar. Olha, gente. Que delícia. É creme de confeiteiro que vai em cima. Vou pegar uma colher agora pra me provar. Experimentar. Muito bom. Uma delícia. Não ficou nem muito doce. Nem injetivo. Muito bom. Bom mesmo? Gente, bom dia. Vim mostrar pra vocês o nosso café da manhã. Eu acabei de levantar aqui na Raquel. Tô com voz de sono e cara inchada. Olha, o Robson comprou dois panetones. Gente, olha isso aqui. Vocês sabem que eu amo panetones. Esses dias eu comi um quase inteiro lá em casa. Aí, ó. Dois panetones, chocotone. Esse aqui é uma delícia, gente. E olha esse aqui. Eu nunca comi esse daqui. E deve vir bastante chocolate, né? E olha esses pães. Eu amo esse pãozinho crocante, assim. Lá em Santo eu não consigo achar esse pão. Aí tem esse cafezinho aqui. A gente vai tomar nosso café da manhã. Aí eles foram buscar churrasco lá na churrascaria. Encomendar, né? Pra pegar depois. E a gente já vai nos almoçar. Olha a comida que a Raquel fez. Eu tô de pijama. E vou ficar de pijama o dia inteiro. Ó. Ela fez farofa de arroz com bacon, calabresa, milho e ervilha. Aqui tem salada de repolho, arroz. Essa maionese aqui, gente, que é maravilhosa. Olha, vocês vão querer a receita. E pediram muito lá no Instagram e também no canal. Comentaram no vídeo pedindo a receita da maionese. Só que a maionese da Raquel é diferente. É melhor do que a minha. E aí tem um churrasco também, ó. Que eles buscaram, né? E Coca-Cola, gente. Na verdade tem quatro também, mas a gente só colocou Coca-Cola. Porque Coca-Cola é Coca-Cola. Olha aqui. Arroz é comida de rico. É, arroz é comida de rico. Eu não gosto muito de arroz, gente. 50 palcos. Eu não gosto muito de arroz. Agora o GF vai mostrar pra vocês como se faz um trato pop. Ele que diz. Eu com... Eu jogava por cima. Então, tem um pedaço desse? Uhum. Gente, estamos aqui na minha mãe. Hoje é outro dia. E eu vim finalizar o vídeo. Tô aqui com a Raquel. A gente tá fazendo churrasco aqui em casa. Mas esse churrasco vai sair em outro vlog. Tá? A Miri tá ali também. Minha mãe tá ali. Todo mundo aqui, gente. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Já deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Se vocês não forem inscritos. E até o próximo vídeo. E... E...